O Comitê de Gerenciamento de Crise anunciou que a atuação da Força Nacional começa amanhã nos ramais que dão acesso e também dentro das unidades prisionais. Além disso, as fronteiras devem receber ações de repressão ao crime organizado. O reforço federal já começa a atuar na quarta-feira. Os 99 homens da Força Nacional vão agir nas unidades prisionais da BR-174. É quase todo composto de policiais que fizeram ou o curso de choque, ou o curso de força tática, ou o curso de operações especiais. Cinco unidades ali que se esses homens assumirem a guarda dessas unidades, eles me liberam um número muito grande de policiais para cuidar do restante das unidades prisionais, que é a devida pessoa, o buraco aquário e o policiamento da cidade. Além do reforço de segurança nos presídios, as fronteiras também devem receber ações de combate à criminalidade. Se o governo federal, junto com o governo estadual, junto com a Polícia Federal, as Forças Armadas, se empenharem numa grande ação de bloqueio de entrada de substâncias entorpecentes no nosso território, eu creio que nós podemos mandar uma mensagem para essas organizações que elas não têm esse poder todo e que esse tipo de ação bárbara que eles fizeram vai ser prejudicial para a alimentação deles de dinheiro. Ou seja, que eles vão ter prejuízo com isso. O secretário informou ainda que as visitas nas penitenciárias continuam suspensas até a normalização no sistema. O número de detentos foragidos recapturados também foi atualizado. Dos 184, 73 foram encontrados e presos. O último interno recapturado foi durante a tarde. Gladysson Thiago, que ficou conhecido pela ousadia de tirar uma selfie comendo jaca no meio do mato com outros presos. Ele foi encaminhado ao segundo DIP e depois reconduzido ao presídio. E em Parintins, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, quatro pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos. Foram presos Valsemir Oliveira de Oliveira, 19 anos, Raimundo Andrade dos Santos, 29 anos, Antônio Jorge Sima de Oliveira, 23 anos e Silvio dos Santos Lima, 27 anos. A polícia apreendeu ainda cinco adolescentes, um revólver calibre .32, munição, três quilos de pasta base de cocaína, skank, oxi, celular, uma televisão e dinheiro. Todos são acusados de tráfico de drogas e formação de quadrilha. A operação começou na zona rural e terminou com a prisão em Parintins do traficante Silvio dos Santos Lima, o Silvínio, que vinha abastecendo as bocas de fumo na zona rural de Parintins. A primeira operação de combate ao tráfico de drogas aqui em Parintins, no ano de 2017, foi montada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que descobriu a migração do tráfico para a zona rural do município. Surpreendemos lá uma quantidade, vocês podem observar aí nas imagens, uma quantidade de entorpecente, uma arma de fogo municiada, estava com o traficante Cutia, um cara que trabalhava na vila, mas viu a vida fácil vender entorpecente, resolveu entrar por esse caminho aí e o fim é esse. O capitão Júdiz, que responde atualmente pelo comando da PM local, explicou por que os traficantes estão indo para comunidades rurais mais populosas. A gente faz o policiamento ostensivo, com isso você acaba reprimindo o crime, e quando eles se veem acuados em uma localidade, eles vão buscar onde eles conseguem atuar, de maneira onde eles considerem mais livre. Então não é novidade que o crime acabou migrando para essas vilas maiores, como é o caso da Gleba Vila Amazônia. Uma manutenção no reservatório do Mocó pode deixar moradores de 28 áreas da zona centro-sul, sul e leste da capital sem água, nesta quarta e também na quinta-feira. Os serviços são necessários para garantir o funcionamento do sistema de abastecimento do reservatório e a melhoria na prestação de serviços. No site da Manaus Ambiental, você confere os bairros que terão o abastecimento comprometido. No próximo bloco, municípios da Calha do Juruá entram em situação de alerta por causa da enchente. E aqui em Manaus, moradores de áreas de risco que sofreram com o último temporal buscam o recomeço. Nós voltamos já.